Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós do Finesa com vocês Que é a Gamer falando aqui galera Sejam todos bem vindos a mais um canal Bora lá, mais um vídeo de NGX2 comentado Tweed, Enchantress vs Exotic Nick Hellboy Mas antes de mais nada preciso de um vídeo Se você desce um pouquinho a tela Clique no botão like aí embaixo Para me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como esse Não esqueça de se inscrever no canal Clique no botão vermelho logo abaixo E venha se tornar um faraó Assina o canal Clique no sininho para receber as notificações Dá o like no vídeo para o YouTube entender que você gosta deles E continuar te mandando, beleza? Loja parceira do canal Gamer Support O link está aqui na descrição Alugue jogos de PS4 E bora lá Tweed já está passando aí Tudo que ele tem direito mano Olha isso Cara, Enchantress quando ela usa interação Machuca muito Porque dá para fazer muitas vezes É muito foda Não muitas vezes Mas de vários jeitos Porque o F2 dela Ela dá meio que uma Desculpa O 2 dela Ela dá uma levantada no cara Então Você pode estar combando do caralho Já deu launch 300 vezes E você ainda consegue jogar na interação É muito foda De qualquer maneira O Nick já está aí Tentando recuperar um pouco A partida E começou muito atrás A Enchantress tem o dobro de barra Entrou o cross ali E eu não sei se minha voz está um pouco diferente Gente, acabei de acordar E já é até segunda vez Que eu estou tentando gravar esse vídeo Porque Meu pai me interrompeu E aí ficou muito estranho Eu não consegui cortar o áudio E eu tomei no meu cu Porque meu pai é muito chato Não pode esperar a gente gravar não Veio que pegou uma camisa e saiu Pelo amor de Deus É a insistência de atrapalhar eu Tá ligado Não deixa eu gravar Em paz Cara chato Mas tudo bem Vamos lá A Enchantress já está Nossa Que isso, mano Estava comentando aqui O tweet Passou o caminhão Com tudo que tem direito Nem perdeu a primeira barra 1 a 0 aí Enchantress Ela é um personagem novo A gente ainda não completou uma semana Ela completa uma semana amanhã Hoje é dia 15 Segunda-feira E Os jogadores ainda não sabem As match dela e tal Ela é nova ainda A gente está explorando Ela tem muito, muito, muita opção Então eu acredito que o Nick Vai ter mais dificuldade aí Mas essa match Eu acredito que ela seja Mais favorável pro Hellboy Dado a mobilidade aérea que ele tem E vocês percebem que o tweet Nem usa Curse, né Nem fica abusando da Curse Porque o Hellboy pune Então Ele não pratica de longe Ele tem que ir pra perto O Hellboy Já o Hellboy Se ficar tentando atirar A gente entra e se reflete Mas o tiro do Hellboy é muito rápido Então dá pra ele defender De qualquer maneira Ambos os jogadores O jeito dessa match aí É se aproximar É ir pra cima Não é fica Não é zonear É ir pra cima mesmo E é o jeito que eles estão jogando Muito bem Excelente defesa ali no B3 O demônio tá aí Conseguiu atirar duas vezes Tá vendo? Tira muito rápido Vocês viram que o tweet Não conseguiu invocar A parede refletor ali Ok Tacou ali a interação Nobilidade Excelente B3 ali na gap Do low do Hellboy Novamente entrou o cross ali Entrou o low Ele não converteu Ah não tinha barra Agora que eu vi Quase puniu aí Recover ali Mas não conseguiu O ifou o último golpe Ele não tem de nada Tudo bem É só um injustice mesmo Excelente reflexo Ele tá vendo? Não pode ficar usando curse O Nick deu mole ali Mas podia ter punido Olha esse demônio Interrompendo A stream Do Hellboy Muito foda mano Excelente interactive ali Matou aí Tweet Não perde a primeira barra Excelente B3 Muito bom mesmo Tem que dar um passinho pra frente Ele pro G2 pegar Senão não pega De qualquer maneira Plus frame D1 D1 da Denti-Anti-Aero E é um anti-aero muito bom Porque você consegue fazer Seis vezes no corner Você consegue fazer Seis D1 E ainda converte na magia final Não é recomendável Mas dá pra fazer Eu fiz ontem Foi no desespero gente Mas pegou Isso que é importante Por isso que eu tô falando Pra vocês que pega Tá Fica a dica Spama D1 aí Que o seu oponente Vai ficar puto Vai quitar De qualquer maneira Conseguiu O G3 ali No frame Da Ambrada do Hellboy Gente eu não sei Os comandos do Hellboy Não sei Nunca joguei Não sei Então desculpa aí Eu só sei que ele tem F2-3 Mas Os comandos de grab dele Sei não As stream Sei nada Sei que ele tem Essa ambrada aí Que quando ele aperta O R2 Ele queima a barra E ele fica plus 3 F2-3 Esse é o único ataque dele Que eu sei Conseguiu ali Um ataque launcher E forçou o clash Do Tweed O Nick Que agora já tá Numa situação mais Uma situação melhor Desculpa gente Eu acabei De acordar Tô um pouco lerdo Mas eu tenho que gravar Esse vídeo Porque Esse vídeo aqui Foi difícil De qualquer maneira Entrou ali O comandos de grab Vai matar Se não dropar Vai matar Excelente Leitura do AirCover Ele esperou E já fez o F2-3 E matou Levou aí Um a um É isso que a gente Quer ver A gente quer ver Pelo menos Um 5x4 Que é uma FT5 A comemoração do Hellboy Também é bem foda Para a da Enchantress Caralho É o maior foda Do jogo Para mim A da Enchantress A do Black Adam E a do Como é o nome dele? Enchantress Black Adam E do Atrocitus Eu acho que são as comemorações Mais da hora do jogo Ok Trocou ali A shader Enchantress GL Dark Muito bonita Por sinal Cara tem um Que ela fica com a magia rosa Fica muito estiloso Muito estiloso mesmo Vamos ver A magia dela Tá Beige Entrou O G2 do Hellboy Eu acho que é o G2 Nem o jump dele Eu sei De qualquer maneira Conseguiu fazer ali Ativar a trade A trade para dar mais dano É acho que Eu também não conheço A trade do Hellboy Eu sei que tem uma Para dar dano É para dar dano Porque ele não ganhou Um armor ali Na hora que o Tweed bateu Ok Invocou o demônio Eu acho que o O Tweed tem que fazer Usar o D3 dela Porque quando o D3 Ele é low Ele é low Ele dá knockdown Demorou um pouco Para o cara levantar E o demônio Se aproxima Então é bem útil E aí você consegue Fazer um setup cross É bem louco É bem difícil De defender também Só que a maneira Conseguiu ali Um soco low E passou o caminhão E o Nick Nem vi Tirou a primeira barra Já do Tweed ali Usou a trade Novamente do dano Não Essa é a do armor Não está pegando fogo Vamos ver Essa é a do armor Ok Ponindo ali O demônio O demônio ficou perdido Ali Não sou para onde ir E acabou explodindo Nine Chances Você buga Vai entender Não mano Que saco Eu odeio Na hora que eu vou gravar Eu vou gravar Na hora de semestre Escorrer É sempre isso A vida é difícil Ok Entrou o low E conseguiu Lembrando que Quando você aperta O B12 Você não consegue fazer BF3 Que é esse ataque Que ela empurra Então você tem que queimar Ali duas barras Para fazer DFR2 Desculpa DBR2 Para poder combar Beleza Fica a dica Agora se você fazer Só B1 E fazer BF3 Pega Mas as vezes não dá Igual o Tweed Ele acabou apertando Um triângulo ali Queimou a barra ali Para aproveitar e matar Lembrando que a gente Antes ela farma Muita barra Então não tem muito problema De que maneira Está zoneando ali O Tweed O Nick Conseguiu entrar um 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 brado Comando de Grab E levou o Nick Caralho Tenso 2 a 1 O Nick Hellboy Hellboy machuca Gente E machuca Quando encosta Enchantress também Não fica para trás não Vamos ver 2 a 1 Enchantress Hellboy Eu acho muito legal Ele falando os nomes deles Da Enchantress E do Hellboy Do Hellboy É mais legal Porque ele fala Tipo assim Hellboy E da Enchantress Ele fala Enchantress Ok Caralho O Tweed está no level 80 Que vício Ai ai Tudo bem Chegador profissional Eu acho que está No level bem alto O Simit está no 70 Eu acho O Tweed está no 66 Não lembro De qualquer maneira Conseguiu o F2-3 ali Como a de Grave Não fez B3 ali Não acreditou Acho que ele tem Acho que ele devia tentar Fazer algum ataque ali Para jogar na interação Desistiu Tenso Não mano Quase quebrou o armor ali Não deu Entrou B3 com arma O Hellboy O B3 dele Tem uma hitbox Muito desgraçada Então É realmente complicado Ok Invocou o demônio G3 Olha Lembrando que são 19 frames ativos Olha o demônio Está vindo hein Nossa mano Explodiu ali Mas conseguiu o G3 ali O Tweed Excelente F3 ali com armor E levou aí Levou aí Primeira barra aí Olha Se não dropar Vai matar Tirou do corner Mas o problema do Hellboy É que pelo menos Eu nunca vi Quando você usa esse Command Grab Eu nunca vi alguém Conseguindo fazer o F3 Para manter no corner De qualquer maneira De boa Ok Refletos Consegui fazer o Curse ali Não vi qual o nome Para falar para vocês Qual o efeito Desculpa Ok Não sei nem qual Que é o comando Do tiro do Hellboy Olha esse B3 Na gap E olha Ih vai doer viu Pelo menos uns 350 Deve ir Vamos ver 320 Cara Tem que diminuir Mano É muito dano Para interação É muita coisa Tem que fazer alguma coisa Sobre isso Ok Conseguiu fazer ali Um combo completo ali O Tweed Muito bom O Niktar É uma situação complicada Mas um combo Da Enchantress Ele morre Vamos ver Ok Invocou o demônio E se não Deu para Ele fez um clash Boa ali B3 com A E vai matar Vai matar Nossa mano Machuca muito A interação Olha isso Quase 400 Levou aí Tweed 2x2 Enchantress Eu não sei Gente Desculpa O bocejo Tá Perdão Eu não sei Se o Nick Tem outro char Eu não conheço O jogador O Tweed A gente sabe Que tem o Superman E a Starfire Mas o O Nick Eu não conheço Gente Vamos ver Hellboy Não Tem não Vai de Hellboy Vamos lá Lembrando que Quando o Tweed Ganha Ele não pode Trocar de personagem Tá Então vamos ver Agora me vem A música do Lão Santana Na cabeça Mano Nunca vou esquecer Essa parte É muito Ruim Não a música Que é ruim Essa parte Da música É ruim A música É muito boa Mas essa parte É muito cabulosa É muito Cantada De pedreiro Tá ligado Cantada Tipo assim Deixa eu pensar Numa aqui Quando eu pensar Eu falo pra vocês Por enquanto Conseguiu o F2 B3 O demônio O demônio Excludiu Ok Knockdown Excelente With Punish Ele deu Deleu Wake up Ele With 4B3 Levantou Punido Muito bom Ok F3 Pupuco Segundo ele O soco Não pegou Deu um passem Pra trás Do Tweed Invocou Demônio G3 Ok Entrou o low Ali Cara A gente usa E abusa Muito do low Da Enchantress Porque é safe E a hitbox É muito boa Pode abusar Bastante Ok Nosso F3 Num arma Da interação Muito bem Atravessou O Hellboy Enchantress E não conseguiu Invocar Curse E entrou O demônio E matou Ok Gente eu não lembrei Nenhuma cantada De prendeiro Porque ninguém usa É muito Véi Você não pega Menina com cantada De prendeiro Eu nunca vi Ninguém pegando Menina com cantada De prendeiro Véi Sinceridade É porque as cantadas É umas cantadas Ruim Mas eu tô lembrando Aqui alguma Pra falar pra vocês Ah Eu lembrei uma aqui Essa é a cantada Mais escrota Que eu já escutei Como é que é? Se você fosse um peido Eu te soltava O cara chega na mina E fala Se você fosse um peido Eu te soltava Véi Que merda É nesse nível Que tá Como é que é A parte do Lão Santana Eu decorei aqui Deus 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 Fez a mulher Da costela De Adão Quando foi fazer você Fez um filé Minhão Mano Pelo amor de Deus É muito pedreiro Mas tudo bem Nem sei por que Que eu tô comentando isso De qualquer maneira Voltando pra luta Que é importante Vocês querem que eu comente O B3 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 Entrou ali O B3 Com a interação E vai matar Vai matar Quatrocentos Véi É muito dano Olha esse wake up Não conseguiu Deixar um clash Bolí Entrou o low Soco do Hellboy Ele tá tenso Véi Qualquer coisa Mas entrou o demônio Entrou o demônio Pra salvar ali E salvou matando Muito bem jogado Pelo Twitch Que já levantou E apertou no bolinho Pra gente antes Invocar logo o demônio Porque na hora Que ela invoca Ela fica Dá pra bater nela E se você bate nela Dependendo Cancela a invocação Tá Mas as vezes Quando você bate nela Não cancela Depende aí Tem que ter o tempo certinho De qualquer maneira 3x2 aí O Twitch Nick vai de outro Não É Hellboy mesmo Lembrando gente Eu já vi a luta Toda não Meu vídeo deu problema Quando tava 22 minutos Então Eu não sei quem ganhou Mas eu vi Que tava Eu acho que eu vi Mais ou menos Até a quarta luta E ele ainda tava De Hellboy Então Eu acredito Que é só Royalboy mesmo Vamos ver Ok Dei um ali Excelente Mano Olha Essa mobilidade Essa Porque acontece Quando o Hellboy faz A mobilidade Ele pode fazer Os jumps G1 G2 Sei lá Qual que é O jump que ele chuta Deve ser o G2 Com certeza Ele faz overhead E aí se ele faz E aí se ele faz O soco É low Entendeu Então é tipo 50-50 Que machuca É tenso Nossa Olha isso Olha isso Tá vendo gente Não pode ficar Fazendo Curse no Hellboy A mobilidade dele Não permite Ok Veio no wake up Excelente Excelente B3 Ali Muito bem Cara Porque Lembrando que o robó Consegue quebrar o arma Com o wake up dele Só que Do jeito que ele tava Ele não ia quebrar Nunca Entrou Não mano Dropou ali O combo ali Curse entrou Foi o Acho que foi o Eu não vi gente Qual Curse que entrou ali Não foi o Fenghu Porque ele tava tirando Ele tava usando Colombrada Então Ok Entrou o Cross ali E forçou o Clash Clash bem Meio cedo Mas eu entendo A gente Ela entra E ela entra Machucando Tui Tinha barra Então tudo bem Uma barra De ambos os jogadores Ok B3 Entrou Socolou Vai matar Não matou ainda Olha esse wake up Invencível Lembrando Olha esse G3 G3 Entrou ali D1 E magia Ganhou um pouquinho De vida Entrou o Cross ali Overhead Demônio O demônio Tá vivo Vamos ver Ok O demônio Tá andando Usou ali O escudinho Vai entrar ali Entrou o D1 Achei que ia entrar ali O Jump 2 Entrou o D1 É Vamos ver Lembrando que o Tweed Pode trocar pro Superman Né Que é o main dele Ou a Starfire Eu acho que o Superman É melhor Acho que o Superman Melhor não se mete Olha essa convenção De combo ali Cara É muito boa Essa hitbox Porque pegou A lasquinha de explosão Ali no demônio Deu launch Ele conseguiu fazer o 3 E o BF3 O BF2 Na verdade Muito bem jogado ali Pelo Tweed 3 a 2 Cara 3 a 2 É 4 a 2 Né Não Tô achando que é 4 a 2 Vamos esperar ele atualizar O placar ali Vamos ver Agora eu tô com a música Do Lula Santana Na cabeça Cara Eu tenho problemas Quando eu escuto uma música Ela fica na minha cabeça E por incrível que pareça Eu decoro ela muito rápido E escutando tipo Duas vezes E ela fica na minha cabeça Vamos ver 4 a 2 Tweed Já tá quase em match Na verdade Tem match point Se ele ganhar Ele Ganha o clash Vamos ver E começou Vão lá Nick Que era um 5 a 4 Pelo amor de Deus Tô torcendo pro Tweed Porque ele tá de Enchantress Aqui não tem Neutro Narrador neutro Não tô falando Tô torcendo pro Tweed Porque ele tá de Enchantress E eu gosto mais de Enchantress Do que do Hellboy Ok Olha essa Olha essa mobilidade aérea Muito boa Excelente a recover ali Mas tomou o tiro Invocou o demônio Usou a interação ali Pra forçar a Enchantress Ficar na defesa E gastar a barranha do demônio Muito bem jogado E entrou ali o Ombradinha do Hellboy Que eu não sei Qual que é o comando Mas tudo bem Mobilidade Entrou o Jump 2 Ele não acreditou Ele não converteu pra um combo Ok Atirando O tiro do Hellboy Muito rápido O recover também Bem rápido Olha esse combo Com a interação Olha o AI recover ali Muito bem jogado Lembrando que se o Tweed Dar um dash ali Faz F2-3 Ela pune o AI recover Na interação Tá Fica a dica Ok Não usou o armor ali Tomou no cu Ali por isso O demônio explodiu Entrolou Da Enchantress Forçou o Clash E o Nick Tweed Não conseguiu tirar Primeira barra ainda Mas lembrando que Qualquer encostada Que o Tweed fizer Ele vai matar o Hellboy A Enchantress Machuca Ele faz um Acho que um 1, 2 e BF3 mata Cara Vamos ver F2-3 Ok Entrolou ali Matou Cara Esse Loma Muito bom Muito bom mesmo Muito útil Mano Olha essa Eu não sei o nome disso Cara Eu não sei o nome disso Gente É quando ela ganha O round Ela vira Ela se contorce toda É muito foda E dá pra escutar O barulho do osso dela Se contorcendo É muito Muito épico A NDR Parabéns A gente entrou Com muito do caralho Vamos ver G3 ali Sem falar Que a Enchantress É a personagem Mais tirada Do jogo O Hellboy Fala Ele fala Vai tomar no cu Não entrega assim Eu nem sei O que o Hellboy fala Lambe meu rabo Sei lá Chupa meu rabo Não entrega assim Kick my ass Na verdade Enfim A Enchantress Ela fala muito mais Ela fala umas coisas Muito loucas E ela é tirada Olha como é que ela baixa Tipo Tug Life No sangue De qualquer maneira Entrou o demônio ali Vai matar Nossa mano No último frame Ele quebrou a arma Quebrou a arma Puta que pariu Não queimou a barra Não entendi por que Entrou o overhead ali E caralho Mano do céu Quase que entra O BF3 ali Ia matar Mas conseguiu Sokulo aí Hellboy Wins 3 4x3 Cara Excelente partida Puta merda Vamos ver Isso aí que a gente quer ver A gente quer no mínimo 4x4 Lembrando que Enquanto eles escolhem o personagem Você pode descer a tela Deixar um like no vídeo Pra ajudar Beleza E se inscrever no canal Para não perder os próximos Ok DBZs comem gente Eu vou comentar os torneios Do Dragon Ball Pra vocês Ok Vamos lá Só do Dragon Ball Caio Só do Dragon Ball Porque eu não jogo Tekken Eu não jogo Marvel Eu não jogo Street Fighter Então Eu só tenho propriedade Pra comentar do Dragon Ball Do Injustice E do Mortal Do Mortal não Porque Mas Porque agora É o Injustice O Mortal Não estou vendo Coisa de Mortal Nem sei se vocês Iam querer conteúdo Do Mortal Porque eu já fiz muitos Mas Tem uma playlist De quase 40 Tem mais de 40 Vídeos do Mortal No canal É Mas O Dragon Ball Eu vou dar uma brincada Vou jogar ele E eu comento Se tornei isso pra vocês Achei o jogo Bem divertido Eu estou um pouco Preocupado Sobre o balanceamento Do jogo Mas Vamos ver aí Tava na beta A beta serve pra isso Pra eles verem Os personagens Só fiquei um pouco chateado Porque eles não colocaram O modo treino Tem que ficar jogando Tutorial É ridículo Eu queria ver o modo treino Pra poder ver As streams do jogo Mas Tudo bem Tudo bem Mas eles deviam ter colocado Porque um jogo Está 400 contos Eu falo 400 contos Porque na minha opinião Não vale a pena Você comprar o jogo E ir comprando As DLC separadas Fica muito mais caro Só que o que eu faço Eu compro o jogo Em outro lugar Né E aí eu pago Season Pass O Season Pass O Season Pass Do Injustice Foi 130 O do Dragon Ball Não está vendendo ainda Então não sei o valor Provavelmente deve ser 103, 150 Mas se é mais barato Você comprar 400 contos O Injustice 2 completo Eu paguei 280 Então eu economizei 100 reais Então Fica a dica aí Pesquisa bastante De qualquer maneira Conseguiu entrar ali O Nick Tirou a primeira vez Do Tweed Usou a Trade Vai ganhar dano Está machucando Está machucando Não queimou a barra Espera aí Ah não Desculpa gente É porque O Tweed não tinha O Nick não tinha barra Para queimar Ah ele ganha barra Quando ele ficou usando Mobilidade aérea Saquei Pelo que eu vi Ele ganhou barra Ok Forçou o Clash Do Tweed E o Nick Vamos ver Ok Tirando Tirando F23 Usou ali Plus Frame D1 Entrou o Jump 2 ali Aquilo ali é Jump 2 aí Não é possível que eu não seja Ok F23 Queimou a barra ali Para fazer logo Combo B3 Demônio Olha Esse Jump 2 Durante O soco low Do Hellboy Meu Fucking Deus Que isso mano Vai matar Queimou a barra Agora ele queimou a barra E vai matar Não tem Clash Matou aí 4 a 4 O Nick Virou Caralho Hellboy Wins A combinação do Hellboy Também é bem fodinha né Mas não é melhor Que a do A da Enchantress Cara A da Enchantress É uma foda Para mim Tá louco Lembrando que é minha opinião Vamos lá gente Match point Para ambos os jogadores É isso que a gente queria ver A gente não quer ver Um 5 a 0 Como foi Foi do Do Foxy Grandpa Contra o O Gun Show Tudo bem que o Firestorm É um Completamente absurdo Mas Não foi 5 a 2 É Queria ver mais Do Batman Do Foxy Grandpa De qualquer maneira A gente tá vendo aí Uma Enchantress A primeira Enchantress Que eu tô trazendo pra vocês E a primeira Enchantress Que eu vejo no competitivo Do Injustice 2 Em Tornei Tornei não né No Clash Que é tipo um torneizinho Eu não sei se eles ganham Alguma coisa Pra jogar o Clash Cara Ou é só experiência mesmo Não sei Deve ganhar alguma coisinha né Não é um torneio Tipo assim Você tem o seu oponente decidido lá Você vai lá e luta com ele Dependendo se você for Main Event FT5 FT3 Entendeu Mais ou menos isso aí Olha esse B3 Que falta de respeito E o Tweed Tá atropelando Tá machucando Machucou Que isso Ok Não deu Cross Você deixa que dar Entrou D1 Com a interação Vai matar Vai matar Matou Perfect Quase perfect Passou o caminhão Com tudo Direito E o Tweed Não quer dar Não Não tá com Nossa mano Não entrou o G3 Ali com o F2 3 Vai doer esse combo E forçou o Clash Uma meia doer gostoso Ele ia tirar pelo menos uns 380 De qualquer maneira Nick tá numa situação muito delicada Não tem o Clash mais Não tirou nem o começo Da primeira barra do Tweed Conseguiu entrar o F2 3 ali Vai converter Vamos ver Vai tirar quanto 370 Usou ali o O A trade pra ganhar dano Ok O demônio explodiu ali Dropou o combo ali O Tweed Não sei porque que ele tentou Fazer Jump 2 Dá Tranquilo Entrou o Low ali Reflecto Entrou o Curse O Curse Não consegui ver novamente O nome Desculpa pessoal Não consegui ver o nome de Curse Que ele fez agora Mas é porque tá usando muito pouco E eu tô interestido na luta Ali o Curse Aparei ali do ladinho Eu acho que eles tem que trocar a cor Colocar um de cada cor Mesmo que a magia troca de cor Nas shaders Sei lá Coloca um azul Um vermelho Um rosa Um verde Entendeu Porque do jeito que tá É muito difícil Você tem que ficar até decorando E dependendo do Curse Que você tá Você tá numa desvantagem Fudida Sem saber Ou então ele tinha que ficar na tela Tá ligado Tipo assim Apareceu a Curse aqui E tinha que ficar na tela Escrito O nome da Curse Entendeu Não devia sumir não Porque realmente é muito chato Gente, tá injusto Minha opinião é que tá injusto Mas Vamos ver Reflecto Tentou fazer o Curse ali Entrou o F2-3 Entrou o B3 Vai matar Vai matar Levou aí o Tweed E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Dá o like no vídeo Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Meus queridos Tchau 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 Tchau